Sucesso Zé Cabelo Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paletão Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer